Olá bem pessoal hoje é o Feds Day é o Banco Central norte-americano vai divulgar não só a taxa-alvo básica de juros para a economia norte-americana que deve ficar entre em quatro entre 4.25 e quatro e meio por cento o mercado tá esperando quatro e meio por cento o target final da taxa básica de juros e a declaração do comitê do Fed que deve aumentar a taxa básica para meio ponto percentual aumentar em meio. Percentual é para direcionar a taxa básica a esse alvo aqui em quatro e meio por cento o a velocidade com que eles estão indo em direção a quatro e meio por cento que diminuiu eles estavam aumentando em 0.75 a cada aumento e agora eles colocaram uma marcha lenta vão aumentar provavelmente em meio. Percentual o anúncio deve ser feito às 16 horas horário do leste norte-americano e o mercado tá até que tá reagindo bem agora nesse momento é ontem a nasdaq já tinha subido bastante agora nesse momento nasdaq futuros a mais 0.05 no nível da estabilidade a btc tá reagindo muito bem acumulando em direção ao nosso target em 18.300 18 400 nesse momento a btc esgarçando a up é para btc é muito bom já que as taxas reais dos juros reais nos Estados Unidos segue negativados é com uma inflação de 7.1 por cento e uma taxa básica de juros cujo alvo fica em quatro e meio por cento então quem deixar um milhão de dólares aplicados em títulos do tesouro norte-americano ano é essa inflação come 7.1 e o sujeito só recebe quatro e meio ele tá perdendo quase 30 mil dólares por ano 25 30 mil dólares por ano ou seja o a taxa de juros nos Estados Unidos reais ainda estão negativadas isso para btc é muito bom é esse essa expansão do m2 que vai levar a btc para o nosso alvo lá em um milhão de dólares e e subindo vamos colocar assim daqui a pouco eu volto com novas análises e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a